Olha aí, gurizada, para a nossa receita de hoje nós vamos fazer esse bife, esse filé de paleta Angus da Casa de Carne Conegeiro. Dá uma olhada no marmoreio dessa carne. Coisa mais linda, né? Mas e agora? E o acompanhamento? O que será que dá para fazer? Já sei, vou fazer uma maionese na parrilha. Oi! É isso mesmo, fazer uma maionese na parrilha. Vá acompanhando aí, gurizada. Vamos tirar aqui da embalagem. E dar aquela olhadinha na carne mais de perto. Porque está linda demais. E essa daqui eu vou fazer com o sal de parrilha mesmo. Hoje eu não vou usar um dry rub. Hoje eu vou usar o tradicional sal de parrilha. Vamos usar a peita dos dois lados. E vamos levar lá para a brasa. E? O braseiro. Tá, mas e aí? Como é que vamos fazer essa maionese? Vamos pegar aqui um alho. Aquele truque sempre. Aquele truque básico, né? Vamos só deixar aqui de ladinho. Vamos usar batata, cenoura. Vamos fazer o seguinte. Vamos cortar em medalhão. Vocês devem estar pensando. Esse bagual é maluco, né? Esse bagual é meio doido da cabeça. Nossa, não bate bem não. Mas vai por mim que dá certo. A cenoura. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos cortar ela. Em duas partes. Vamos dividir ela no meio. E vamos levar lá para a brasa também. Vamos só dar uma ajeitada ali. A nossa carne. O alho. A mesma coisa. Aquele truque. Azeite. Vamos aqui acrescentar já um pouquinho de sal também. Um talinho. Do alecrim. E levar lá para o fogo. Deixar aqui no cantinho. Vamos ver como é que está o ponto dessa carne. Se já está bom para dar um tombo. Já está bom para dar um tombinho. Aqui é bom vocês ficarem de olho aqui. na batata e na cenoura. Eu só quero que ela crie essa crostinha só. Está vendo? Esse queimadinho. Não é para deixar queimar. Olha aí, gurizada. Vamos tirar já as nossas batatas. As cenouras aqui do fogo. Olha aí, ó. Isso aí é só o que eu queria fazer. E nós vamos pegar aqui duas camadas. Vou pegar até mais, viu? Vamos pegar as três camadinhas aqui do papel alumínio. E para me auxiliar, eu vou usar esse cestinho aqui. Esse aí é uma mão na roda. Para nós que trabalhamos na parrilha. Na churrasqueira aqui. Isso aí é uma ferramenta que nos ajuda muito. Isso aqui é um cestinho de fritar. Fritar batata. Mas você pode utilizar muito na parrilha. Aí vale a pena ter um desse. Para fazer coraçãozinho, não tem igual, né? Vamos cortar as batatas. Em cubos. Menores. E já vamos encostando aqui, ó. Maionese na parrilha. É, gurizada. Se eu deixasse mais um pouquinho na parrilha, sem o alumínio aqui, ele já chegava no ponto, viu? Tamanhos menores. Não precisa ser tudo certinho. O legal da maionese é isso. Eu não sei aquele negócio padrãozinho. Se você quer um negócio padrãozinho, compra uma cabrita. Aqui, negócio das coisas meio rusticão, assim, ó. Vamos colocar aqui, ó. Dentro aqui do cesto. Que eu falei para vocês. Aqui, ó. A mamão na roda. Vamos acrescentar aqui a manteiga. Para ajudar no cozimento. Já vamos já acrescentar também aqui o sol de parrilha. E já vamos fechar tudo. Olha porque isso aqui é uma mão na roda, ó. Cara! Não rasga o alumínio. E a nossa carne, ó. Já deixei ela aqui já no descanso. Já subiu o suco ali. Vou deixar ela descansar por mais uns 10 minutinhos ali. Um pouco longe do fogo. Vamos lá. Aqui. Nosso alho ali já está quase pronto. Para nós podermos montar a nossa maionese. E aí, pessoal. Está fazendo? Olha que facilidade com o cestinho, ó. Nós vamos fazer agora esse processo. preste bem atenção nessa parte que é importante. Aqui eu já deixei já uma água aqui, ó. Está vendo? Nós vamos encerrar o cozimento disso aqui. Nós vamos acrescentar gelo aqui na água. E com muito cuidado. E com muito cuidado. Vamos acrescentar a batata e a cenoura aqui. Vamos encerrar o processo de cozimento nessa forma. Vamos deixar ela esfriar. Está vendo? Está lá com o gelo. Vamos deixar ela. Chegar a temperatura ambiente. Não precisa gelar. Agora num bol. Aquele alho que nós deixamos lá. Aqui eu já tirei já. Mas vamos, ó, espremer o alho. Porque eu gosto do sabor do alho assado na parrilha. Principalmente nesse prato. Tirar a casca toda. E vamos espremer aqui com um garfo. Uma hora eu vou ensinar vocês a fazer um alho em conserva. Que é sensacional. Agora eu vou estar passando para vocês essa receita. Uma conserva de alho que vocês podem estar. Comendo até de petisco. Vamos lá. Ele já deu uma esfriadinha. Mas eu vou trocar a água. Temperatura mais ambiente. A cenoura não deixei ela amolecer. Opa! Volta para a panela. Eu não deixei ela amolecer demais. Eu gosto dela mais firminha. Está vendo? Ela tem que estar nesse ponto. Mais firminha. A batata ela fica mais mole. Se apertar ela estoura mesmo. Mas para mim está perfeito assim, ó. Já travou o cozimento. Então aqui já está no ponto já de escorrer. Agora vamos acrescentar aqui no bol. A nossa cenoura. A nossa batata. Vamos acrescentar. Cebolinha picada. Vamos espremer. Meio limão. Estou com a mão lisa igual um quiabo. Agora vamos chegar com a maionese. Procure colocar uma maionese boa. Marca boa. Para não dar errado a receita, hein? Está feita a nossa maionese. Com os legumes feitos na parrilha. Vocês viram que não tem. Não tem frescuro. Não tem nada nesse negócio aí de. Panela de pressão para cozinhar batata. Panela de pressão para cozinhar cenoura. Não precisa nada disso. Não passou mais de 30 minutos ali para fazer. Isso aqui na parrilha. Vamos deixar ela reservada. E trazer a nossa carne para cá. Porque já deu fome. Vamos ver como é que está o ponto aqui no meio. Aqui está ao ponto. Olha só que beleza, hein? E aí, Jormanos. Antes de dar sequência a nossa receita. Pessoal, vem cá. Opa. Dá uma palavrinha para nós aí. Boa tarde, pessoal. Conta, como é que está a sua rede social. Passa aí para a turma aí. Onde fica a sua casa de carne? Para eles estarem indo lá conhecer. As maravilhas que tem lá na vitrina. Vamos lá, vamos lá. Nossa casa de carnes Conegeiro. Fica na Avenida Matheus Conegeiro. Número 170 no Parque Bela Vista em Votorantim. Quem quiser visitar a nossa página no Instagram é casa de carnes Conegeiro. Só colar lá, você vai ver diversos pratos, diversos cortes de carnes que a gente tem lá. Então a gente tem a linha nossa da casa de carnes. Também trabalhamos com a roteceria. Com diversos tipos de assados, cupim, costela, maminha. Tem a parte de saladas também. E cortes premium. Picanha, contra filé, chorizo, ancho. Enfim, tem uma variedade de coisas lá para a galera que curte um bom churrasco e uma boa comida. Fala aí, meu querido. E já fica a dica aí, ó. Um churrasco bruto, rústico e descomplicado, a carne tem que ter qualidade e qualidade na casa de carnes Conegeiro. Então, cola lá. De breve a gente vai fazer uma receita bem diferente com essas carnes que você falou aí, ó. Tem novidade aí, pessoal. Sim, vamos que vamos. Olha aí, Grisada. Olha o pontinho dessa carne. Maravilhoso. Vamos ver como é que fica esse negócio aqui. Não dá para dividir, não? Olha isso. Derrete, meu. Derrete na boca, desmancha. Carinha maravilhosa. Quem não sabe isso aqui, é um miolo de sete, gente. Uma paleta. Sensacional a carne. Gostosa demais. Macia. Da Angus. E vem da casa de carne Conegeiro. Grisada. Gostou dessa receita? Vá lá no canal, se inscreva no canal. Visite as nossas redes sociais. Chef Bagual e Churrasco Bagual. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.